Hoje eu vou falar principalmente do nosso sistema ESIC, que é o sistema que possibilitou a implementação da lei de acesso à informação. O que a gente tem ouvido e tem falado e tem debatido é muito usar a TI para a gente conseguir facilitar os serviços do governo, da administração e interagir com o próprio cidadão. E foi isso que nós temos feito com o ESIC, logo com a vigência da lei de acesso, em 2012, em maio de 2012, nós entramos com o ESIC para que ele pudesse facilitar a vida do cidadão e que ele pudesse facilmente fazer seus pedidos de acesso. Passando rapidamente os principais pontos da lei de acesso, como foi falado, hoje a regra é o acesso e o sigilo vira exceção. Ou seja, os sigilos são em situações pré-determinadas ou sigilos legais já pré-existentes que a gente vai poder restringir esse acesso à informação. As solicitações, elas não são motivadas, ou seja, o solicitante não precisa dizer o motivo porque ele está pedindo aquela informação ou o que ele vai fazer com aquela informação. A lei hoje só pede a identificação do cidadão. A entrega da informação, ela deve ser gratuita, ela tem que ser gratuita, só ressalvado nos casos de reprodução, ou seja, alguma cópia, algum CD que deve ser entregue, que aí sim poderia ser cobrado. Mas, fora esses casos, toda a informação deve ser entregue gratuitamente. E a lei tem dois pilares básicos, que é a transparência ativa e a transparência passiva. Com relação à transparência ativa, foi feito um trabalho junto à SECOM, onde nós conseguimos organizar e padronizar nos sites institucionais do governo federal, as informações já previstas na lei de acesso, ou seja, existe um rol mínimo de informações que a lei já prevê, que, obrigatoriamente, todos os órgãos do governo federal precisam colocar em seus sites institucionais. Então, a gente trouxe aqui da CGO apenas para exemplificar. E aqui, como os senhores estão vendo à esquerda, então, no ícone de acesso à informação, tem as informações institucionais, ou seja, as localizações das sedes, os horários de funcionamento, quem é quem, organograma, além das licitações, contratos, da lista de servidores, despesas, enfim, aquele rol mínimo de informações que estão sendo publicadas. A gente sempre orienta aos órgãos que aqueles pedidos que são recorrentes, que, assim, o pessoal está percebendo que toda hora vem um pedido de determinada informação, o ideal é que ela seja publicada proativamente. Isso facilita bastante o trabalho dos servidores, que não vão ter que estar toda hora respondendo a mesma pergunta, e para o cidadão, ele já tem um link, ele já tem disponível no seu site aquilo que ele vem procurando recorrentemente. Nós também temos, com transparência ativa, o portal da transparência, nós também gerimos o portal da transparência do governo federal, onde a gente tem hoje informações transversais sobre gastos, receitas, sobre servidores públicos. No caso, servidores públicos, temos desde a lotação, o cargo que ocupa, se tem um DAS, até a sua remuneração, se ganha jeton, enfim, ou, em último caso, se foi demitido, que a gente também tem o cadastro de expulsões da administração pública federal. Temos também informações sobre empresas, em termos de penalidades. Hoje, a gente tem o SEIS, que é o Cadastro de Empresas Indonhas e Suspensas, e que tem sido bastante utilizado pelos gestores para que essas empresas impedidas de contratar com o governo possam participar de licitações. Então, realmente, você disponibilizar informações é muito importante para a gestão. E, só para vocês terem noção dos números, hoje, do portal da transparência, a gente tem 15 milhões de visitas e 150 milhões de page views ano. Então, a gente, esse mês de maio, conseguiu um número recorde de 1,5 milhão visitantes, né? E, desculpa, que a gente equivale a que é 10 vezes o estádio do Maracanã, né? Então, a gente faz essa brincadeira, né? Então, realmente, a gente percebe que o cidadão, cada vez mais, está acessando as informações, está querendo saber dos gastos do governo, onde nós temos aplicado o recurso contribuinte. O outro pilar, que é a transparência passiva, que eu quero realmente demonstrar para os senhores, é exatamente o nosso sistema ESIC, né? Ele é um sistema que foi criado para ele ser unificado, ou seja, o cidadão, numa única porta de entrada, pode acessar e fazer os pedidos para todos os órgãos do governo federal. Então, o objetivo maior foi facilitar ao cidadão, né? A gente vê em estados e até em outros governos, em outros países, que o cidadão, para fazer um pedido de acesso, ele tem que ir em cada ministério e nem sempre ele sabe que área que ele precisa procurar, né? Ele se confunde. E aqui a gente pode, num sistema só, o cidadão pode fazer o seu pedido, ele já escolhe o órgão que ele precisa ser atendido e faz facilmente o seu pedido de acesso. Como é que funciona rapidamente o sistema, né? O cidadão, ele solicita a informação, ele pode acompanhar a movimentação de como está sendo, como está o pedido dele até o recebimento da resposta, né? Então, ele consulta essas respostas a qualquer tempo. Se ele fizer mais de uma resposta, mais de um pedido, ele pode, está tudo estocado no nosso sistema, então ele pode ter acesso a todas as perguntas e respostas que ele fez e ele ter a possibilidade de avaliar o serviço que ele recebeu. Com relação ao governo, a gente, né, responde às demandas, recebe os pedidos, distribui o fluxo que tem que ser interno, né? Encaminha esses pedidos, gerencia todos os servidores que são responsáveis pelas respostas e gerencia o próprio serviço de informação ao cidadão, né? Tem os administradores que cadastram, toda a turma que precisa, enfim, está responsável pelos pedidos de acesso. Além disso, né, no único sistema, o cidadão pode fazer os recursos até em quarto grau, né? Então, hoje, na lei de acesso, nós temos quatro instâncias recursais, né? Que é o próprio órgão, o superior, né, o responsável superior, a CGU, que é a terceira instância e a Comissão Mística de Revaluação de Informações. Ou seja, num clique só, o cidadão pode, além de fazer seu pedido, se ele estiver insatisfeito com a pergunta, ele, no próprio sistema, vai recorrendo até a última instância, se for o caso, né? E os órgãos podem administrar todas essas respostas. Para a CGU, que tem a responsabilidade do monitoramento e implementação da lei de acesso, isso nos facilita muito, porque, através desse sistema, a gente pode acompanhar como é que os órgãos estão com suas respostas, se está tendo alguma omissão, enfim, se está tendo algum problema que a gente precisa acompanhar de perto e pode fazer esse gerenciamento, né? Acompanhamos as áreas de interesse da sociedade e o sistema, além de tudo, oferece relatórios estatísticos e gerenciais, não só para os órgãos. Hoje, a gente tem no nosso site da LAI, disponibilizado até para download, toda a estatística, o número de pedidos por órgão, enfim, de recursos. Então, o cidadão pode estar exercendo o seu controle social. O que é esse que traz, né? Então, essa facilidade para o cidadão, que é acesso a todo o governo federal, sem necessidade de conhecimento jurídico. Eu acho que é muito importante a gente evitar os juridiquês, né? Hoje, às vezes, a gente está tão dentro da administração que, para a gente, algumas palavras são óbvias, eu brinco, a gente está com o portal da transparência e a gente quer criar uma linguagem cidadão. E um dos desafios que a gente fala é assim, como é que a gente vai explicar para o cidadão o que é um empenho, né? Porque empenho, para a gente, a gente entende, mas, para ele, como é que a gente vai explicar? Então, não só o juridiquês, mas a linguagem técnica, a gente procurou facilitar bastante para ficar bem fácil, bem intuitivo para o cidadão. Os recursos, como eu disse, é só um clique, então o cidadão pode fazer todos, né? Recorrer a todo o mecanismo que ele tem da lei de acesso, tudo num sistema só e administrá-lo. O relatório de desempenho para os órgãos e para o cidadão. O reencaminhamento das perguntas, isso é bem bacana, porque se um órgão recebe uma pergunta que não é de responsabilidade ou não é da área temática daquele órgão, ele já pode, no próprio sistema, direcionar para o órgão que é responsável pela pergunta. Então, tudo isso é realmente para facilitar a vida do cidadão. E o armazenamento que a gente tem, desde a vigência da lei, em maio de 2012, do histórico de pedidos e respostas. O que mais que facilita o cidadão? Então, ele pode escolher a forma de recebimento, né? Às vezes, o órgão, ele opta para o cidadão vir e vir ao próprio órgão, porque, enfim, temos, às vezes, processos, como o processo disciplinar, que tem 40 volumes, que, às vezes, é impossível você conseguir enviar. Mas, na maioria das vezes, ele pode escolher a forma de recebimento por uma carta ou pelo próprio e-mail e a maioria opta por receber pela própria internet mesmo. Hoje, nós registramos todos os pedidos que são feitos, independente se eles sejam feitos pela internet ou o cidadão vá até o próprio serviço de informação cidadão. Porque, aí, naquele momento, a atendente já vai inserir no sistema, já vai dar um protocolo para ele, já vai dar a senha dele, para ele poder acompanhar e, enfim, ter também a memória de todos os pedidos que ele fez. Temos a avaliação das respostas, né? E, hoje, a gente também tem essa palavra-chave que ajuda a localizar o órgão desejado. Hoje, no sistema, vários órgãos, os órgãos centrais estão ali, tipo o Ministério da Fazenda, por exemplo. Aí, seus órgãos vinculados, eles não estão, porque o SIC serve a todos. Então, na verdade, a Receita Federal, hoje, é um dos órgãos mais demandados com relação à LAI. E, o que acontece? O cidadão coloca o nome Receita Federal, a gente já criou a máscara, que já cai no SIC da Fazenda, que distribui para a Receita Federal. Então, mais uma vez, a gente tentando evoluir no sistema para facilitar a vida do cidadão. O que temos de novidade, que até o final do ano será lançado, é que nós vamos abrir o banco de perguntas e respostas da lei de acesso. Nós não vamos identificar o demandante, mas isso a gente acredita que vai facilitar bastante aquele que pode pesquisar e ver, será que a minha pergunta que eu quero fazer já foi feita por alguém? Enfim, ou estudiosos, acadêmicos, que querem saber como é que está a evolução da LAI no governo federal. Os resultados da LAI hoje em números. A gente, de maio de 2012 a maio de 2014, já temos cerca de 275 mil pedidos, 99% respondidos. A gente acha esse número extremamente surpreendente, porque a lei dá 20 dias mais 10. Então, a gente já tem, nesse prazo, 99% das perguntas respondidas. O tempo médio não está aqui, mas a média é 14 dias, ou seja, é inferior ao prazo de 20 dias. Temos 392 mil perguntas, e aí é curioso, porque são 275 mil pedidos e 392 mil perguntas. Então, a gente, no sistema, coloca uma opção para o demandante colocar, nesse pedido, quantas perguntas você está fazendo. Então, efetivamente, nós temos hoje 392 mil perguntas, 154 mil solicitantes e mais 300 órgãos e entidades e empresas estatais utilizando o nosso sistema. A gente percebe que, realmente, a maioria dos solicitantes fazem o pedido pela internet, são 98%. Hoje, nós temos, pelo menos, um pedido de 83% dos municípios, ou seja, representa 4.604 municípios e 100% dos estados. Então, a gente, claro, temos que fazer um trabalho ainda de divulgação, mas a gente percebe que a lei está avançando por todo o país. O perfil, geralmente, são de pessoas físicas, na sua maioria, 95%, e 5% de pessoas jurídicas. Esse é outro dado que a gente precisa trabalhar, porque, em vários países, a lei de acesso é usada pelas empresas, até para elas poderem abrir negócios, expandir os negócios, incrementar seus negócios. Então, hoje, ela ainda não é muito utilizada pelas pessoas jurídicas. E 30% de solicitantes têm ensino médio fundamental, essa instrução, que é outro dado que, para nós, é interessante, porque, no primeiro momento, achávamos que a maioria dos solicitantes seriam de nível superior, enfim, e temos até um percentual razoável de pedidos com o pessoal do ensino médio fundamental. Eu sei que eu tenho pouco tempo, eu só tenho um minuto, mas eu vou passar aqui rapidinho. A lei de acesso para o cidadão, ela abriu um mundo de possibilidades. Então, além de poder acompanhar as políticas públicas, o cidadão pode pedir a sua motivação de por que aquela política foi adotada, ela também está servindo de insumo para pesquisas e estudos acadêmicos, para várias reportagens, para aplicativos tendo acesso à base de dados. Então, os hackers, os famosos hackers podem utilizar e fazer os aplicativos, utilizar para controle social, enfim. Ela realmente possibilita a participação cidadã. A gente só tem o Fernando Rodrigues falando que várias manchetes da Folha do Cidadão foram apuradas, devido à lei de acesso à informação, e várias outras a gente percebe que está escrito dados do portal da transparência. Então, a gente fica feliz com tudo isso. Apenas para finalizar, a gente compartilha o código-fonte do ESIC e do Governo Federal com os estados e municípios. A gente tem um programa que se chama Brasil Transparente, onde a gente, além de capacitar, ofertar capacitação, ofertar cursos à distância, a gente também oferta o código-fonte. Então, a gente hoje já tem vários municípios e estados utilizando o nosso sistema. E a evolução dele foi para o ESIC Livre. A Prefeitura de Natal resolveu adaptar e criou o ESIC Livre. A gente entrou junto com eles. Hoje está no portal de software público para ser baixado por qualquer um. e com evoluções, inclusive com alunos do UNB, com professores do UNB, olhando o sistema e evoluindo. Então, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. É importante a gente, toda vez que a gente estiver pensando e planejando em alguma coisa de TI, alguma coisa que a gente precisa oferecer, a gente realmente precisa oferecer facilidade, a gente precisa ter ele completo, para que o cidadão resolva a vida dele num clique.